Bom dia, bom, Léo. Beleza, Léo? Como é que foi de anem aí? Foi bem? Como é que foi? Quer fazer o que e onde? Bom dia, meninos. Vamos lá, moçada. A aula de hoje aqui tem pouca gente, né? A galera vai começando a... Terceira hora, a galera vai se dar uma desanimada, mas é o processo aí que nós temos que trabalhar e a aula vai ser hoje uma aula bem legal, bem leve, né? É que eu vou tirando o pé também já de aceleração com os meninos, já passou o Enem, a galera tá mais tranquila, vamos work on, vamos atirar o pé também, vai desacelerar um pouquinho, porque não precisa acelerar mais, só no conhecimento sim, os deveres de casa vão ser mais macios, mais seguros, porque agora o nosso dever tá feito, a nossa missão como professor preparava exame, tá feito, agora vamos de forma mais leve aí, sem precisar forçar muito a pena, beleza? E aí, moçada, vamos trabalhar então aqui. Alguém lembra qual que foi a matéria da aula passada aí? A aula passada foi uma aula bem pesada, a aula bem, 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 bem boa, assim. Lembra que foi a aula passada, alguém lembra? Que foi o assunto que eu cabia a aula passada? Ah, meu amigo Samuel Bárbara, foi um negócio chamado de pré-A5, velho. Então, Samuel, pegando o seu gancho aí, velho, vou começar aqui a aula de hoje, um negócio bem legal, bem pesado, que eu vou chamar aqui, moçada, de anos de chumbo. Gente, já dá pra entender mais ou menos o que eu tô falando aqui, o que eu tô tentando falar pra vocês, né? Anos de chumbo não vai ser uma coisa leve, que eu vou chamar esse período aqui, eu vou ser bem preocupado muito com data, mas eu vou falar com data, porque é importante, não tão importante como precisava ser. E aí, moçada, eu tô mais ou menos aqui, cabeceia de 5, eu tô falando de um período do Brasil aí, pelo nome eu já tô, já dá pra entender que eu não tô de brincadeira, né? Vamos lembrar que a aula passada acabou a brincadeira, acabou a camaradagem, lembrar disso? Então é super importante ter isso aqui, ó, acabou a camaradagem, acabou a brincadeira. E aí, moçada, o que eu tô falando pra vocês aqui, meus lindos e lindas aqui, meus consagrados e consagradas? O que eu tô tendo aqui na aula de hoje? Eu tenho que entender que em 68, né? Em 68, o passado foi o preço, ocorreu um período, né? Grande efervescência, que é assim que escreve, efervescência, que é assim que escreve, né? É 5,2S, que é assim que escreve mesmo. Uma grande efervescência, né? Em diversos, diversos setores da sociedade brasileira. Vou lembrar isso, a aula passada brasileira, não é a aula de hoje não. Eu tive o que aí? Eu tive a galera, o pessoal da cultura muito, muito alterado, o pessoal das artes muito alterado, o pessoal da política alterado, o momento da antiga alterado. Então, você tem o que aqui? Um período de efervescência da sociedade brasileira. E esses caras queriam uma coisa muito simples e muito tranquila, meu amigo Léo. O que esses caras queriam aqui, basicamente? Esses caras queriam uma coisa bem simples e muito importante que eu vou chamar aqui de democracia. Essa é a ideia principal que defendíamos no Brasil durante o pré, como o senhor me falou mais na aula ali, durante o pré-golpe, o pré-Ai-5, beleza? Dito isso, moçada, eu falei, eu vou ter que fazer agora aqui, Thiagão chegou agora aqui. Vou ter que fazer um negócio que eu não gosto de fazer na minha aula, deixa eu fechar aqui, que vai ser ler para vocês o livro didático. Alguém lembra, eu coloquei na aula passada aí, uma frase para fechá-la que foi muito pesada. Lembra que frase que foi que eu coloquei na aula aí para vocês? Uma frase muito pesada? Vou ter que abrir o livro aqui. Aperto e fechou. Alguém digitou, vou olhar só o livro, peraí, o livro didático, que eu tenho que achar o negócio que tinha deixado aberto e fechou o livro. Vamos lá, tipo, eu coloquei. O que o Ai-5 apresentou aí? É isso aí, Maria Letícia. Isso aí, Maria Letícia. Você mandou na música. E isso, pessoal, é extremamente pesado. Se der tempo, vamos ver uns videozinhos aí. Não vou mostrar vídeo pesado para vocês, porque não vale a pena passar esses vídeos pesados. Aí pode falar relatos de pessoas importantes sobre isso. Duas perguntas aqui. Alguém aqui na sala já assistiu o filme Batismo de Sangue? Ou o filme do Zool Angel? Quem assistiu esse filme? Já que eu não chego, caiu de novo. Alguém assistiu esse filme do Zool Angel? Ou Batismo de Sangue? Quem assistiu aí... Malu, chegou. Quem assistiu aí sabe o que eu estou falando. É o seguinte. Que vale muito a pena a gente poder... Desculpa o atraso aí, que a internet estava fazendo atividade de gente me conectar. Tudo bem, Malu? Tudo bem, como é que foi de Enem? Bem. Acho que tudo bem. Coisa boa. Você quer fazer letras, Malu? Você quer fazer letras, né? Uhum. Beleza. Aqui, meninos. Deixa eu achar para vocês aqui o livro. Cadê o texto aqui? Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Vou ler para vocês aqui. Vou printar, vou abrir a tela para vocês verem aqui. O Partido de Santos já viu, né? Pesado. Muito pesado, velho. Vale a pena assistir mesmo. É assim, cara. Não vou dar spoiler. Eu já falo sobre isso. Eu já falo sobre isso. Meninos, ó. Olha o AI 5. Vou ler para vocês agora aqui. Vou ler e vou explicar. Vou ler tudo para vocês. É igual o tiozão, que é esse tiozão, velho. Nesse contexto, isso aqui, maçada, já falo sobre isso, ó. Economicamente mais favorável, eu já falo sobre isso. Gente, estou aqui. O Thiago pediu para avisar que está chegando o Zoom, o celular dele bugou. É, é complicado mesmo. O que aconteceu? O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu no Ropter? Isso. Aqui, vamos lá. Cliquei sem querer. Olha o livro aí. Aí, beleza. Sai da página. Claro. Eu decorei a página que é. Cadê? 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 Nesse contexto, econômicamente favorável, já falo sobre isso, a ditadura decretou em 3 de dezembro de 68, o AI 5. Principal peça jurídica do regime. Agora, vamos no campo. Com o AI 5, o governo suspendeu o habeas corpus por crime político, que é habeas corpus, aí, presidente, você é advogado. Habeas corpus seria corpo livre. Ou seja, o que é lhe proibir o habeas corpus? Ou seja, se alguém faz uma manifestação aqui contra o governo e é preso por isso, ou panfletar, ou está na manifestação, você passa a ser considerado um criminoso. Questionar o governo publicamente é um crime e você não pode pedir liberdade para ser julgado em liberdade. Você tem que ser julgado preso. Implementou a censura aos meios de comunicação, ou seja, não tem mais ninguém da imprensa que vai criticar o governo. Se alguém na sala que chegou o Banil, que chegou o Banil, agora de pôr de véio, percebe o seguinte, o Banil bate no bozo o dia inteiro. Os caras batem o bozo o dia inteiro. Isso no regime militar seria impensável. Porque a imprensa, ela não pode dizer aquilo que o governo não quer que seja dito. E isso é um puta problema. Eu vou ter também aqui, meninos, cerceou liberdade de expressão e de reunião. Você não pode mais marcar a reunião do Grêmio Presidente. Você não pode mais escrever no Facebook, não, mas no Jornal da Escola, eu acho o governo militar horroroso, eu não gosto de me ligo. Você pode ser preso por isso. Isso é crime contra a segurança nacional. Suspendeu direitos políticos, caçou o mandato de vários parlamentares. O novo ato também dava ao governo prerrogativo de fechar o Congresso. E suspendeu o direito político de qualquer cidadão por 10 anos. E mais, meninos, o Poder Judiciário estava impedido de julgar qualquer aplicação do AI-5. Ou seja, meus queridos e queridas, acabou a brincadeira. Gente, estão percebendo, o presidente, e Natália, e meninos, também na sala de aula, como é que o negócio, Léo, ficou sério agora? E como está sendo o negócio? Ou seja, o governo falou, olha, calem a boca. Porque se der algum problema, vocês podem pagar com a vida de vocês. Ok? E aí, meninos, que a coisa vai ter uma questão muito importante aqui, que eu vou ter que pôr no quadro agora. Antes, vamos falar para o quadro, para vocês aqui, vamos para o quadro, já, mais fácil. Ó, já falei para vocês aqui umas 20 vezes na sala de aula, vou falar mais 21 agora. Então, vamos colocar aqui, olha lá. Então, o governo, então, o governo Costa e Silva decretou o AI-5 para fortalecer a posição das forças armadas no governo. Beleza? Então, gente, isso aqui é extremamente, extremamente antidemocrático. Ou seja, a minha ideia aqui, ó, é fazer uma antítese disso aqui. Beleza? E agora, a pergunta aí é, mas por que que isso aconteceu? Porque aí é uma coisa que não tem nada a ver com a minha aula, mas tem uma aula. Então, vamos colocar aqui, vou colocar uma setinha aqui para falar bonitinho. Olha lá, no final dos anos 60, né, no final dos anos 60, na Europa há muitos créditos para empréstimos. Vamos lembrar, gente, eu estou passando aqui agora empréstimos mais ou menos quase 20 anos, 25 anos do posto na Guerra Mundial. então a Europa está o quê? Sobrando dinheiro na Europa. Ó, então, mas eu tenho o quê aqui? Eu estou sobrando dinheiro, ou seja, eu tenho créditos para empréstimos. E também, mas, 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 muito importante, eu vou ter no Brasil aqui um grande processo de novos no Brasil, Brasil, de novos, novos, investir, ou seja, o Brasil o quê? começam a vir novas multinacionais, eu vou ter novas empresas, eu vou ter construção civil bombando, ó, eu vou ter várias cadeias de loja que vão crescendo, ó, então a economia do Brasil com investimento externo, isso é muito importante deixar claro, a economia o quê aqui, ó, ó, gente, vou falar para vocês pela 22ª vez, se o governo é do PT, do PSDB, do PSL, do PQP, do Caralho 4, não tem problema, as pessoas no Brasil de modo geral querem duas coisas, basicamente, emprego e renda, isso aí é histórico no Brasil, nós somos um país muito pobre, nosso país é um país muito pobre, então a gente precisa, a gente tem muitos ciclos no Brasil aí, econômicos eles são, eles são muito, tem várias curvas no ciclo do Brasil, tem momentos de muito crescimento, no ente profundo da queda, né, eu te dou exemplo, a zero pesquisa essa semana do Vox Populi, a rejeição ao governo do Bolsonaro bateu 40%, e o apoio que era 26%, o que aconteceu isso? Porque a economia do país está na desgraça, percebe? então mesmo aquele, no geral, mesmo o cara que é bolsonarista raiz, quando a água começa a bater no pescoço, o cara fala, não é isso que a gente queria, perceberam isso? Estão atentos a isso? Sacaram isso? E vou dizer mais, com o fim do auxílio emergencial, a questão vai ficar mais dura ainda, nós não vou citar a mão aqui e tudo mais, mas a gente tem no Cefete, alunos, que não tem energia elétrica em casa. Cortou na luz do cara em casa, porque o pai é desempregado, a mãe é desempregada, como é que faz? Beleza? É uma situação fia no país. Bom, menino, dito isso, então aqui, meninos, eu vou ter no Brasil aqui um período, e aí, isso é importante dizer, eu vou ter no Brasil agora aqui, um período, meus amigos, né, que é muito legal, de grande, crescimento da economia. Oi gente, e obviamente, isso aqui vai gerar no Brasil muito emprego, renda, e o mais importante, e consumo, e consumo. Moçada, e aquela coisa é o seguinte, e essa fala que eu uso aqui nas vezes é uma coisa muito importante, muito legal, isso aqui, na verdade, vai gerar no Brasil uma grande possibilidade, galera, super importante, o Thiagão entrou de novo aqui, você vai conseguir entrar agora, eu vou ter no Brasil uma situação muito importante isso aqui, um negócio chamado de crédito. O que é crédito? Crédito, o que é crédito? Oi? O que é isso? O que é esse crédito? o papo que é esse? Meus amigos, ele é mecatrônica. O papo que é esse crédito, o que eu tô falando? Câmbio, terra chamando, tem alguém aí? Ô, Thiagão, beleza, cara, tranquilo? Como é que foi o Geném aí? Então, meninos, o que é crédito, me ajuda aí? O que é crédito? O papo que é esse? Alguém sabe? Meus lindos, lindos aí. O que é esse crédito que eu tô falando pra vocês? Ninguém sabe? É um dinheiro que você tem confiança, que vai receber depois, boa, entrando na economia, que é nada de economia, bom dia, ó, tudo bem, Camilo, beleza. Meninos, qual é a ideia de crédito? Crédito é o seguinte, é o famoso fiado. É crédito, né? Ou seja, ah, o cartão tá aqui, eu tenho um negócio chamado cartão de crédito, ou seja, eu passo o cartão lá, fio do bigode, a empresa vai pagar a minha conta, e eu pago daqui X dias. Se eu não pagar, o juros é lá em cima, ou seja, o meu cartão de crédito, ele é mais ou menos 4 vezes o meu salário, que é muita coisa. De crédito, um cara pobre igual eu. É muito, um cara pobre igual eu, cartão meu, eu sei que tem juros pra usar. Só que no Brasil, isso não é comum. Eu vou ter no Brasil, esse crédito no Brasil agora aqui, vai ser, eu vou usar um negócio aqui muito importante, eu vou entender isso aqui, que acho, quem tiver mãe mais velha, tiver avó aí, vai se abrir um negócio muito legal, que é isso aqui, é o carnezinho. Carnezinho não, né? Carnezinho. O que que é o carnezinho? Carnezinho é ótimo, olha lá, quem editou aqui? plataformas do tamanho, tamanho moderna, é, caras, um que é, coisa fina, rapá. O que que é, Samuel, o carnezinho? Esse carnezinho é o seguinte, a minha mãe adora o carnezinho, minha mãe tem 60, 63 anos, ela tem. O que ela faz? É tipo um boleto, carnezinho, concordo com o assim, levado. Exemplo, exemplo claro que eu te dei de cabeça aqui, minha mãe comprou uma poltrona na casa dela, poltrona é ótimo pra sentar, ela pagou 700 reais a poltrona, era 10,70 reais o carnezinho. No cartão de crédito, era 10,59, não minto, 10,49. Ela comprou onde? No carnezinho. Perceberam? Porque as pessoas mais simples, mais humildes, mais velhas, a ideia de ter a sua renda, poder consumir, é algo super importante. E aquela coisa, você tem emprego, você tem renda, você tem um carnezinho. Ou alguns carnezinhos, a poder pagar. E o que é que você compra no Brasil? Você compra materiais de uso diário. Fala o que, Camilo? Fala basicamente três coisas importantes. É mais importante mesmo. Primeira coisa, mas comprar em casa, eu vou chamar de aparelho de televisão. Vai ser popular o aparelho de televisão em casa. Obviamente que ainda é preto e branco, claro. Outra coisa que eu tenho em casa, geladeira. Todo mundo agora consegue ter geladeira em casa. E por fim, eu tenho uma coisa que ninguém usa mais isso, mas alguém deve ter em casa aqui, ou na casa da vó deve ter. O chamado aparelho de som. Tá viram? Ele tem o tocadisco, tem o lugar de colocar a fita cassete, e tem uma tampa de acrílico em cima. E a base dele é marrom. Tá viram? Todo mundo deve ter isso. E tem rádio, obviamente, né? Na casa da vó. Isso é maravilhoso. É que as caixas de som desse tamanho, as caixas de som parecem um monstro, as caixas de som. O som não é tão bom. Tá louco, Ercão? Escuto o barredo todo dia, cedo. No aparelho de som, Luiz? No aparelho de som? Ou seja, é o aparelho de som é maravilhoso. Então, gente, essas coisas aí no Brasil, elas geram de forma efetiva no Brasil uma ideia super importante aqui, ideia super importante no Brasil aqui, que eu vou chamar de ideia, né? De ideia de inclusão. Ou seja, as pessoas passam a ser inclusas ou incluídas na sociedade. E como é que eu vou ter essa ideia de inclusão no Brasil? Através de emprego e renda, mas a ideia basicamente aqui é o maravilhoso e pompentoso e lindo a ideia de consumo. É uma coisa importante, tá? Uma coisa importante também entendendo esse período aí. Anos 60 e 70, a média de filho no Brasil é de 7 filhos por mulher. A média é essa no Brasil. Hoje eu tenho, acho que já acho um ponto ou outro, se eu não estou enganado. 7 filhos por mulher. Ou seja, se na tua casa, sei lá, seus pais têm 25 anos, por exemplo, quando eles tiverem 45 anos ou tiverem 50 anos, eles vão ter filhos de filhos de 28, 26, 25, 24, 22, 20 e 18. Você vai ter na tua casa uma série de pessoas, sei lá, é muito comum isso. O cara mais velho tem 40 anos ou o cara mais novo tem 18. Então, todo mundo que ainda não casou, que mora em casa, tem um emprego. Eu não estou falando de um puta emprego. Estou falando de um emprego. Emprego. Viu, Marcão, viu como o Marcão perdeu a, perdeu a, perdeu o tesão da vida? Emprego. Vamos supor que você tem 5 irmãos na tua casa, mas seu pai chama 7 pessoas em casa. Porque a parcela da geladeira é 140 reais por mês. É 20 quanto cada um. geladeira em casa. Aí a televisão, a parcela da televisão vai 20 quanto. Todo mundo tem o quê então? TV e geladeira em casa. E que eu estou falando aqui, pessoal, quem tiver aí, quem tiver, que eu estou ficando velho, não é que é assim no caso. Pode ver, o avô de vocês é muito normal o cara ter no mínimo 5 filhos. Raro um avô de vocês que tenha menos de 5 filhos. Deve ter, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 filhos. O mais comum é isso. O meu avô, isso quando todo mundo contribui. É, Natália, tudo bem, mas é uma outra discussão. Estou dizendo, concordo com você, mas a ideia é essa. A factibilidade é outra conversa. Beleza? Então, meninos, o meu avô tem 6 filhos. O meu avô teve 9, olha lá. O meu avô teve 9 filhos e 11 irmãos. O meu avô teve 8 filhos. Sim, ué. Porque, é o seguinte, você não tem controle de natalidade, você não tem método consecutivo de forma, você tem método consecutivo de forma mais acessível. Meu avô teve 13, olha lá. Isso é super comum. A gente brinca, né? O meu avô teve 15, eu tô mais um. Puta merda. Oração de São Bento. Um filho pra fora e um filho pra dentro. Essa é a conversa básica. Então, gente, as casas são muito cheias, mas todo mundo passa a trabalhar. Quer ver um exemplo? Claro, preciso da minha família rapidinho, preciso da minha família. a minha tia mais velha, ela tem 69 anos. O meu tio mais novo, ele tem 40, tem 43, ele tem 48. Entendeu pra aí? 21 anos de diferença. Então, você tem uma vida fértil aí por 21 anos. O que acontece? Então, você tem muitos adultos que moram em casa. Percebem isso? E aí, gente, e detalhe, vamos colocar o importante aqui. O que vai acontecer então no Brasil? 23ª vez, se a economia vai bem, o resto, como diria o meu pai, saudoso pai, porta-me lá. Porta-me lá com essa. Entendeu? Então, gente, isso aqui, ah, e detalhe, olha só. Então, aqui, e vamos lembrar, com a censura do AI-5, com a censura do AI-5, a informação, ou as informações, não circulam. não circulam. E nas cidades pequenas, a vida segue normalmente. Gente, você acha que o cara que mora em Poço Fundo nos anos 60 está preocupado com democracia? Você acha que o cara que mora em Carmo da Cachoeira é preocupado com democracia? O pessoal, o Thiagão está aí, o pessoal que mora em Pará, agora você está preocupado? Não, porque o país é democrático. cara, importa-me lá. Tá, cara? Importa-me lá. Eu quero emprego, renda e foras, o resto. E é assim que funciona, só para vocês entenderem bem no caso. Só para vocês entenderem basicamente isso. O que o governo da Dilma cede uma aprovação de 90% que é para 8% do impeachment? As pessoas perdem o emprego e renda. Simples assim. Aí você pega de corrupção no meio aí, que é uma balela, mas a opção ela é só um fermento da massa. A percepção social de cada um é que gera a posição política de cada um. Isso é historicamente no Brasil e é assim que funcionam as coisas. Então, moçada, no Brasil aqui eu tenho um processo grande de evolução e crescimento da sociedade. E detalhe, meninos, isso aqui que é foda. as coisas pequenas o quê? A vida as coisas pequenas segue normalmente. Por isso que às vezes eu vou falar assim, ah, tempo bom era tempo dos militar, não tinha bandido, não tinha assaltante, não tinha violência. É claro. Não é que não tinha, não é divulgado. E também é o seguinte, quanto melhor a economia vai, a violência ela tende a cair. Isso é meio óbvio, né? Quanto maior era a miséria, maior a violência. Pode ver, o número de exemplo que eu pego, só não preciso entender. Número de crime, de assassinato na Vila Paiva e no Bamasco. São questões óbvias. Quanto mais pobre a sociedade é, mais violência se torna. Isso não é exigente para saber disso. Bom, menino, só que detalhe, a vida é uma caixinha de surpresas. No dia do AI-5, eu preciso repetir, eu falei? O Cossil, a pressão do cara bateu, sei lá, vou chutar um número aqui, 27 por 19. O cara não tem veia, ele tem essas canetas aqui dentro do corpo do cara, não tem veia, né? E com a Silva, vai ter um AVC. Um acidente vascular, vascular cerebral, ou, como diriam outros caras, uma trombose cerebral, ou, como diriam o impulso fundo, teve um derrame. Acho que o derrame é mais, derrame é o clássico do Tiagão, o Tiagão está aí, né? Ah, o Flamengo teve um derrame. Quem tem um derrame? Tem um AVC. E aí eu pergunto pra vocês, e ele ficou impossibilitado, e ele, eu vou voltar mais, porque ele morre depois, morre pouco de jeito depois. Pergunta, quem que é o vice dele? O vice dele é um cara mineiro, mas de Pedro Aleixo, que era da Arena de Minas Gerais. Só que ele era civil. Civil. Pergunta, o que a Constituição fala em caso de falta do presidente? Assume-o? Assume-o? Morreu o presidente da República, exemplo, Bozo, Batacoleta. Assume o Morão, o vice. O vice. Só que vocês dois estão redondamente enganados. O vice é um civil. Então os militares abrem o congresso, abrem o congresso, e apresentam o nome de um candidato pra ser eleito por esse congresso. O cara é chamado de Emílio Garrastazu Médici. Gente, uma pergunta. Se alguém tiver no computador aí, procura pra mim, por favor, Que eu não sei mesmo, não sei mesmo. Quem que era o Médici? Pergunta na sala aqui. Alguém olha no Google por favor pra mim. Quem é o atual ministro da defesa do Brasil? Pura aí pra mim no Google aí. Pura rapidinho pra mim. Pura aí, quem tinha comprado por favor pra mim. Quem que é atual? E põe no chat, por favor. e achou aí. Isso defesa o Brasil. Fernando Azevedo. Muito boa, Luiz. Pergunta, quem que é esse cara? Eu não tenho a menor noção desse cara. Nunca vi mais gordo, nem mais magro. Esse é o Médici. Equivalenta assim, gente, ó. Médici era fã da maravilha, eu sei, eu sei, rapaz, vou chegar, vou chegar, vou falar sobre isso aí. Vou falar sobre isso aí. Daniel Dosco. Tá menino, primeira coisa, ó. Então eu assumo o governo um cara que você nem sabe quem é. Tá bom? E ele vai ser eleito pelos parlamentares que vão ser convocados pelo governo pra reabrir o congresso e fazer a votação. Então, moçada, eu vou ter agora aí, quem falou pra quem? É um militar aleatório. Exatamente, Samuel. É mais um milico. E aí eu vou ter, moçada, basicamente aqui, o seguinte, vou ter o governo, o meu amigo, governo do Médici. Então eu vou ter aqui o governo Médici. O governo, governo não, né? O governo do meu amigo Médici. E o governo Médici é um governo que vai durar entre 1969 e 1974. É um governo das cinco anos que vai durar certinho. e o governo Médici vai ter uma coisa muito importante que a gente tá falando agora na minha aula aqui. O que eu vou chamar aqui, governo Médici, olha o nome disso, olha o tamanho do nome disso. Eu vou chamar de milagre econômico. Na qual, menino, da economia do Brasil chega a crescer 14% ao ano. Gente, eu vou olhar aqui no Google, se não dá licença, eu vou fazer uma pergunta aqui. Ok, Google. crescimento do PIB do Brasil em 2020. 7,7%. De acordo com Folha, o crescimento recorde de 7,7% da economia brasileira no terceiro trimestre de 2020 na comparação com os três meses anteriores. É, mas aí o Google entendeu errado. O Google entendeu o seguinte, porque teve a crise, a economia cresceu em relação a gente estava antes. Mas ano passado a economia cresceu negativo. Eu acho que foi menos 2% do Brasil cresceu. No governo do Médicos a economia cresceu, chegou a bater 14% ao ano. Ou seja, a economia decolou. E decolou, moçada, com qual ideia aqui? Decolou porque eu vou criar um mito muito importante que é o seguinte, você pode dizer, olha, a economia no Brasil ela cresce, ela cresce por uma coisa muito importante aqui que vai ser de forma efetiva teoricamente a competência teoricamente que não é por isso que acontece, a competência dos militares. Quem editou uma coisa aqui? Quem editou uma coisa aqui? Alguém? Foi mal, Camila. Esqueci. Puta, Camila foi mal, hein? Esqueci, Camila. Já foi. Desculpa. Depois eu pego identificações e mando pro presidente. Perdão mesmo, desculpa, esqueci mesmo. Perdão. paguei e esqueci. Qual que é a ideia, então, meninos? Você vai, tem que voltar, você na peste que eu vou ter que, peraí, tem que voltar, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Aê, Camila, ó, consegui. Printa aí, por favor. Desculpa, esqueci mesmo. Por isso que o Ercão paga software do bolso dele. Pronto? Pronto? Pronto. Obrigada, Ercão. Nada. Por isso que o Ercão engaja dinheiro com software. Isso eu chamar de chá, a gente vai. Então, agora, amigos, competentes militares. Mas, na verdade, não foi isso. Você vai ter o que aqui? Uma conjuntura do Brasil que cresceu porque o mercado internacional permitiu que o Brasil crescesse. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora aqui, se eu conseguir abrir, um videozinho muito legal, um videozinho que eu gosto muito, que fala em relação ao governo, que fala em relação ao milagre econômico. Só abrindo aqui, um minutinho, só um escondinho aqui. O meu notebook tem um nome, ele se chama Goiabão, eu sabia, né? Ele se chama Goiabão. Ô, cacete. Tá abrindo, gente. Vamos, Fiat. Vamos, Fiat. Aqui, ó. Isso aqui, eu quero que vocês vejam aqui, ó. Vim aqui, vamos lá, fechar agora aqui. Pá. 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 Vamos. Vai passar uma coisa bem de economia agora que deve ser de empíricos. Agora aqui de empíricos ou alguma coisa de... É, deve ser de empíricos. O chato, pabu. Vamos lá, aqui. A economia do Brasil nunca cresceu tanto quanto de 1969 até 1973. Foi uma média de 10% ao ano. Mas foi um crescimento com um endereço certo. Ficou muito famosa a frase do então ministro da Fazenda Delfim Neto. Ele disse... É necessário primeiro fazer o bolo crescer para depois repartir. Aqueles que não creem no Brasil deveriam fazer uma visita com esta para compreenderem que a despeito do que se fala o Brasil continua a progredir e progredirá rapidamente. O bolo nunca foi repartido. Quer uma prova disso? Durante a ditadura quem era pobre no Brasil ficou ainda mais pobre e quem era rico ficou mais rico. Em 1964 quando os militares tomaram o poder o 1% mais rico da população detinha 20% de toda a riqueza do país. Aí em 85 quando a ditadura acabou esse número passou para os 30%. Uma concentração de renda nunca antes vista no país. Nos cálculos do economista Edmar Baixa 70% do crescimento promovido pela ditadura ficou nas mãos de apenas 10% da população. Os salários dos trabalhadores foram achatados com a ditadura reprimindo sindicatos e proibindo as greves. Quando os militares entregaram o governo o salário mínimo era em valores reais 50% menor do que quando eles assumiram. O Brasil democrático demorou 30 anos para corrigir isso e colocar o salário mínimo no mesmo patamar do início da década de 60. E se você acha que o problema do Brasil é a educação saiba que ela começou a ser sucateada justamente pelos militares. No governo de João Goulart a legislação previa que a União devia investir pelo menos 12% do PIB em educação. A Constituição de 67 eliminou isso. Os investimentos caíram e chegaram a apenas 5% em 1978. O resultado foi que faltaram professores. os salários e as condições de trabalho deles pioraram muito. O magistério deixou de ser uma profissão cobiçada pela classe média e o regime passou a contratar professores sem qualificação. De fé no chão também se aprende a ler. Os militares promoveram o milagre econômico às custas das classes mais baixas. e endividando muito o país tomando empréstimos no mercado internacional. Não dava para ser diferente. A dívida externa explodiu na década de 80. Ela foi de pouco mais de 3 bilhões de dólares em 1964 para 102 bilhões em 1984. E ainda ajudou a criar um bicho bravo e galopante difícil de domesticar. A hiperinflação. Então, você vai ter no Brasil um problema grave econômico de emprego e renda e vai gerar também aqui deixa eu desligar aqui para ele falar para vocês a música que eu falo. Aê! Vai gerar também aqui, menino, no Brasil é um negócio super importante. Se abrir meu quadro o Guiabão está gritando hoje. Aê! Travou agora. a ideia aqui. Você vai ter o que aqui no Brasil? Você vai ter no Brasil também aqui um problema grave que vai ser o processo de concentração de renda. E, obviamente, você vai ter no Brasil aqui um profundo e gigantesco achatamento dos salários. Mas, gente, aquela coisa. Como mora muita gente na sua casa você ainda consegue ter um crescimento econômico. Por mais ruim que seja o seu emprego ou pior que seja você tem um emprego. Você come. E isso, moçada, é extremamente importante. E aí, galera, o que vai acontecer no Brasil aqui? Isso vai mostrar de forma efetiva que as classes sociais mais altas apoiam o regime. O que as classes sociais apoiam o regime? Quem ditou aqui? O tipo fez só que fez em maior escala. Isso aí. Isso aí. É a mesma coisa. É nem essa, cara. Você pega empréstimo lá fora e já tá sobrando sem ver e achar porrada de coisa. E detalhe, cara. Vou colocar aqui no quadro e aquela coisa. Vou girar no Brasil também aqui uma coisa que é muito legal te dar uma ideia. Vou chamar aqui de obras. Obras. Fá cônicas. Ou seja, eu vou criar o quê? Super obras pra quê? Hoje, hoje, um por cento concentra maior do país. Sim, Camilo. Hoje no Brasil é isso? Igual no caso. Gente, é assim, eu tô estudando outras coisas aí, tô correndo atrás de outras coisas, porque eu tô ficando mais velho, eu preciso estudar algumas coisas pra minha vida pessoal pra não ficar dependendo só do governo. Você vê uns caras ricos aí, você não acredita. Tem uns caras que você não acredita. Uns caras sim, que são... Não é que esses caras são ricos, caras são podre de rico. Gente, tem cara aí, sabe, tem cara que é, que é assim, absurdo, africano dos caras. Esse cara, tipo... Não, tem um cara que chama Luiz Bárcio, o presidente. Cara, é assim, você não tem ideia do dinheiro que o cara tem. O cara tem 2,4 bilhões de reais. Então, os caras, assim, os caras são muito ricos no Brasil. E isso foi, ele virou o quê? Você vai ter isso aqui, ó, concentrar a renda, crédito baixo, salário baixo, crescimento, especulação financeira também. O crescimento é muito grande. E o cara cria obras faraônicas e vai criar no Brasil uma ideia que eu vou chamar de ufanista. O Daniel brincou antes da aula aqui, vou até fechar o quadro, o Daniel, um assunto nada a ver, mas tudo a ver, Daniel, para você entender o negócio. Você tem uma ideia só para faraônicas, o Mário Luiz? Eu já falo mal o quê? São obras o seguinte, Malu, tipo, são obras dos faraós, obras gigantescas. Deixa eu dar um exemplo claro. Os caras vão fazer a maior ponte do mundo. Qual a maior ponte do mundo na época era? Ponte Rio de Terói. Que mostra o quê? Que nós temos uma engenharia maravilhosa, temos um governo maravilhoso, perceberam? Só que o cara faz a ponte Rio de Terói foi um péssimo negócio. Podia ter usado criar várias barcas, mais rápido, mais barato. Mas, enfim, a ideia é mostrar força. Daniel, você brincou no começo da aula aí, cara, que é o seguinte, a Copa de 70 no Brasil, ela foi muito importante. Por qual motivo? A Copa de 70 vai coroar uma geração do Pelé. Ou seja, então, peraí, você tem crescimento econômico, você tem, teoricamente, paz social no Brasil, você tem, basicamente, moradia, aumentar as moradias, quer dizer, tem favela, mas é moradia. Tem emprego ruim, mas tem emprego. Tem escola ruim, mas tem escola. Então, você mostra que o Brasil é um país maravilhoso. E qual que vai coroar isso? A Copa de 70. E aí, Daniel, você tem uma ideia? O técnico da Associação Brasileira, na Copa de 70, era pra ser o João Saldanha. É um jornalista, um cara muito bom, é o Saldanha. E o Médici, que você brincou aí, era fanzaço da Maravilha. O que o Médici fez? O Médici pegou o telefone e ligou pro João Saldanha, falando assim, olha, Saldanha, que é o presidente Médici, mas eu quero que você, ao invés de levar o Toninho Guerreiro, que era um cara que jogou no Santos, e no São Paulo, um cara muito bom também, Toninho Guerreiro. Morreu de bebê, morreu de alcoolismo, no final da vez. Toninho Guerreiro, eu quero que, em vez de levar o Toninho Guerreiro, você leve o Dada. O Saldanha falou assim, no meu time, quem escolhe a equipe, sou eu. Não aceito ingerência de milico de merda no meu time. Não falou isso, mas a ideia era essa. O que o presidente da República, o que é que o presidente da República fez mandou demitir o Saldanha? Porque ele discordava de levar o Toninho Guerreiro e me levou o Dada. Maravilha. E aí aconteceu, chamou o Zagaro, o Zagaro assumiu o time e levou o Dada para a Copa de 70. Gente, estão vendo o nível do negócio? Vocês estão vendo o nível que o negócio é no Brasil? Perceberam? O cara está com tempo sobrando. ligar para o técnico da Sessão Brasileira para dar palpite. é o nível dos caras. Sacou, Daniel? Curtiu essa? Sabia dessa, Daniel? Sabia dessa? Essa eu não sabia. Não está aí. É bacana. É, cara. O negócio é sério no Brasil aí. Quanto à minha cultura futebolística. E aí, galera, o que vai acontecer aqui? Bom, então, você vai ter obras faraônicas e aquela coisa, você vai ter um discurso ufanista. O que é um discurso ufanista? É um discurso do qual é o seguinte? Basicamente, o Brasil era o melhor país do mundo. Quem discorda é comunista. E é aquela coisa. É o famoso Brasil. Tem até um slogan bem legal. Vou colocar aqui o slogan. Não vai caber mesmo. Qual é o slogan dos caras? Brasil. Ame-o ou deixe-o. Porque é o seguinte. Quem reclama do Brasil é comunista, é esquerdista, é safado, é corrupto, é vagapum. é preguiçoso, é bandido. E, ó, o país mais cresce do mundo? O Brasil. Mais gênero de emprego no mundo? Brasil. Maiores obras do mundo? Brasil. Maior time de bola no mundo? Brasil. O que mais que você quer? Ah, eu quero votar. Não, não, não. Aí votar é mudar. Votar é uma outra conversa. Não dá pra fazer isso agora. Então, menino, é o seguinte. E aquela coisa. Eu vou falar uma coisa só de aula aqui que é uma desgraça do país. nesse período surge, surge não, né? Aflora uma espécie que eu odeio chamado de colocar aqui que é o famoso brasileiro médio. horror desse povo. O que é o brasileiro médio? O brasileiro médio, traduzindo, é o tiozão do pavê. É médio. Quer dizer, pra ele, tudo é farto explicar. Tudo é simples, tudo é tranquilo. Vou te dar exemplo. Quem trabalha é vagabundo. Como é que é? Essa coisa que o tiozão fala. Ah, aí você fala tipo uma coisa, você fala assim, alguma coisa que você no Brasil faz assim. Alguma coisa acontece o país. Sei lá, tipo, você vai tirar a carteira de matriz difícil. Nem é Brasil. Então, o brasileiro médio é o cara tacanho. Ele é um cara que tem uma classe social razoável, um cara que tem um nível sociocultural mediano, emprego mediano, mas ele não se enxerga como trabalhador. Ele se enxerga como um cara extremamente rico e faz discurso do brilho de coisa. É o cara que é contrário ao SUS, é o cara que libera a arma, é o cara que é contra aborto, é o cara que prega pena de morte pra criança, é o cara que, se uma moça foi estuprada, pergunta do cara roupa que ela tava, é o brasileiro médio. É o cara que a cabecinha dele funciona numa lógica simplista. toda explicação é simples. Igual vacina que é de comunista, vacina da China é vacina, vai ter um chip dentro da C, esse papo do brasileiro médio. Esses caras surgem aí por qual motivo? Esse sujeito vão ser fruto, vão ser gerados e gestados durante o governo do Médici, onde o questionamento ele é praticamente inexistente e além disso, a ideia aqui que é mais bacana é que o brasileiro médio é um cara que teoricamente tem um defeito que pra mim é o pior defeito de todos os tempos do mundo que eu me irrito provavelmente aqui é o cara sabe tudo. Sabe? Eu apito. Perceberam? E aí você tem uma imprensa cerceada, uma economia dentro do que é possível, dentro do que é necessário, economia crescendo. Então o país está numa fase extremamente teoricamente de paz social. E aí aquele negócio, quando eu falo pra você Brasil, ame ou deixe, quem é que vai deixar o país? A gente chama de detrator ou que era chamado na época de subversivo. Vão ser alguns intelectuais, vocês viram Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia nasceu no Chile, ele não é brasileiro. Porque o pai dele, como é que vai deixar o pai do Rodrigo Maia, prefeito do Rio de Janeiro e tudo mais, ele foi exilado na época. Foi junto com o Zé Serra pro Chile. Foi obrigado a deixar o país o movimento estudantil. Você tem aí, e exemplo, você tem esses caras, você tem FHC vai pro exílio, Dilma vai presa, ou você sai do país ou você vai ser preso. Caetano, que são mais famosos, sai do país. Entendem? Então, pessoal, agora é. Qual que é a ideia da aula da semana que vem e acabou minha aula de hoje já? Oi? Melhor caso, Zé Dirceu mudou, é, Zé Dirceu mudou, ele fez plástico, Zé Dirceu mudou o rosto dele, mudou de nome e tudo mais. Aula que vem, Samuel, sobre esse assunto aí, cara. Vamos chegar aí. Qual que é a ideia, então, meninos? O que vai acontecer, então, no Brasil? Aqui no Brasil, é o seguinte, mas no Brasil, olha lá, vou colocar aqui uma, acabar minha aula de hoje, não precisa rar o valor. Olha lá, vou chamar aqui, os grupos, os grupos de oposição partiram para ou seja, ou seja, não dá para discutir com o militar do ponto de vista, não dá para discutir com o militar do ponto de vista político, não tem essa condição de discutir politicamente, tem que discutir na bala, e aí a galera acha e defende que somente a luta armada vai mudar e vai recuperar o Brasil. E qual que é a aula de semana que vem? A aula de semana que vem eu vou ver o seguinte, eu vou mostrar os bastidores do governo Médici, na qual se printaram a gente. Printaram? Você me manda, presidente, por favor, no meu WhatsApp, a tela printada, por favor, me ajudar aqui, faz favor. Então, menino, o que acontece? A aula que vem eu faço o que aqui? Eu vou trabalhar com os grupos de oposição do regime militar e vou falar da falência do milagre econômico. Beleza, meus lindos e lindas? Turma, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Quem tem o Camille? Você printou o número 1 aí? Printou a tela 1? Camille? Camille? Acho que sim, manda para o presidente me mandar para o presidente. Espera aí. Manda, por favor, para a gente lê essa para mim. Tá bom, menino? Então, gente, beijo do Ace World. Ah, semana que vem a prova já, hein? é a nossa avaliaçãozinha já. O que vai cair na avaliação nossa? Vai cair aí golpe militar até governo do meu amigo Médici. Beleza, meninos? Então, galera, semana que vem provinha. Um abraço. Beijo do Ace World. Os vejo na bate semana que vem no mesmo bate horário. Valeu, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.